Não tem jeito não Tudo está no chão Dei meu coração Mas não te dou meu perdão Não peço mais nem dou O que já passou Tô com dó de mim Muita pena de te amar Tô com dó de nós Quem diria nos bloqueamos? Enfim, palavras são rivais Mesmo quando iguais Não importa o que dizer Será sempre e nunca mais Não peço mais nem dou Não peço mais O que já passou Tô com dó de mim Muita pena de te amar Agora sim Tô com dó de nós Quem diria nos bloqueamos? Tô com dó de mim Tô com dó de mim Quem diria nos bloqueamos? Enfim, nos bloqueamos Enfim, nos bloqueamos Enfim, nos bloqueamos Enfim, nos bloqueamos Emfim Legenda Adriana Zanotto